Salve, salve rapaziada, John MC. Aí eu mesmo aqui, negócio da reação, piei e brotei de novo, que é o Spiq. Aí tem um vídeo, quando é desse vídeo aí? É, 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 é. Lê o nome da vídeo. É, gente ingrata, desconfiados. Gente ingrata, desconfiados. Deve ser minha família que tá aí assim. Chegou o frutado, velho. Ah, valeu, tem comercial. Tem comercial de iogurte. Muito legal. Tomar no cu, comercial de iogurte. Voltou. Estamos ao vivo agora pra todo o Brasil. Voltamos com o nosso programa, pra mostrar agora sim, a nova casa da Dona Sônia. Mas antes, vocês podem conferir mais uma vez como era a casa da Dona Sônia. Vocês podem ver as imagens aí, ó. Uma casa bem simples. Pobre mesmo. Pobre, né? Mas agora, a Dona Sônia vai conhecer sua nova casa. A senhora tá vendo alguma coisa, Dona Sônia? Nossa, tá branca aí? Não. Os olhos vêm bravos. Tô sim. Então vira pra cá, que agora você vai conhecer sua nova casa, Dona Sônia! Ainda vai fazer um milagre desse comigo, né, senhor? Legal, senhor. Obrigão, sua nova casa. Toma aqui, filho da puta. Um milhão pra você. Obrigada, viu? Obrigada. Essa casa é sua. São quatro suítes, piscina, hidromassagem. Qual é essa, Dona Sônia? Obrigada, viu? Eu sabia. Você tá entendendo? Essa casa é sua. Eu entendi. Por isso que eu tô agradecendo. Mas não é só isso, Dona Sônia. Esse carro zero quilômetro também. Caralho, que é um carinho. Obrigada, viu? Que bom. Caralho, que mulher cara da puta. Obrigada. Caralho. Mas não é só o carro, nem é só a casa. E outra surpresa pra você, né, Dona Sônia? Esse cheque de um milhão de reais. Porra, um milhão de reais. Agora sim. Obrigada. Só isso? Que benção. Que benção. Sério? Caralho. Bruxante. Bruxante. Gente, cancela tudo aí, ó. Vamo vender a casa, devolve o carro e susto de cheque. Pessoa ingrata, a casa não vai ganhar mais nada. 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 Dá aqui o cheque. Dá aqui o cheque. Não, moço. Por favor. Não, cheque. Eu não... Para. Eu não aguento mais gente ingrata. Todo domingo está ao vivo. Todo Brasil dando presente. Pessoa ingrata. Não vai ganhar mais nada. Que isso? Se eu ganhasse uma coisa dessa, eu beijava o pé de QMT. Porra, rapaz. Porra, porra. O carro não ganhou um milhão indo com a casa dessas? Dona Sônia. Tá bom. Calma. 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 Chega. Calma. Respira fundo. Calma. Não vai ganhar bem? Cê quer ganhar? Poder. Quero. Então tá. Gente, isso aqui foi uma brincadeira com a dona Sônia. Calma. Calma. E aí, na moral, me chama Percibal por aí, nós vai pra próxima, irmão, nós vai pra próxima. Caralho, não quero ver mais o vídeo não, rapaziada, vem a continuação do vídeo que eu não quero ver mais esse caralho. O vídeo vai ser colocado aqui, quem manda nessa porra sou eu, o canal é meu, irmão. Eu tô dizendo o seguinte, ó, se vocês quiserem dar uma mansão pra o Guedes, um carrão, carro, pau, um circozinho, se você quiser dar um cheque de um milhão de reais, você sabe quem você tem que procurar. Mumu. Ih, tem eu também aqui, tá? Aqui, ó. Aí, tá por reto mesmo, se eu moro na casa de pau, é pique mesmo. Eu ganhei uma casa dessa. Um carro desse aí, um cheque de um milhão de reais. Porra, refere todo o tipo de escrita, brota. Todo o respeito mesmo. Fier. Eu só não deixo esse apresentador pegar minha mãe, porque o bofe da minha mãe agora é grande pra caralho, dois metros e meio, careca e gordo. Nada com a porrada no saco não resolva. Então se ele conseguir também, mano, deixa até pegar minha mãe, irmão. Porque, porra, vai tomar no cu, rapaziada. Porra. 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 É isso, papo real, não quero falar mais nada. Vejam o vídeo, o vídeo tá maneiro pra caralho, eu não vou ver o resto, se vocês quiserem ver, vocês vejam, entendeu? Pra mim essa mulher é ingrata, filha da puta, tá ligado? Tipo, como? É isso aí mesmo. Eu sei que isso aqui é um vídeo, mas eu quero xingar ela, eu tô com vontade de problema, é meu, irmão. Virei, meu? Mumu. É isso que nós temos a falar. Se inscreva no canal, termina de ver essa porra desse vídeo aí, entendeu? Essa mulher é desgraçada. É isso. Eu sou a próxima pessoa que eu vou ganhar um carro em casa. Beijo na bunda. Sabe o que vai me dar? Você.